Sigmund Freud nasceu em Freiberg, atualmente Príboa, na República Tcheca. Médico e neurologista estabelece-se em Viena, onde abre uma clínica para tratar das então chamadas doenças nervosas. É considerado o pai da psicanálise. Médico e neurologista estabelece-se em Viena, em Viena, em Viena, em Viena, em Viena, em Viena, em Viena. Sua obra trouxe uma forma radicalmente nova de se ver o ser humano. O inconsciente, pensado por Freud, revela que o homem não tem controle absoluto sobre si mesmo. Onde havia a ideia de unidade da consciência de que o homem exercia controle absoluto de sua vida psíquica, há, na verdade, divisão, uma luta constante. De um lado, a razão. E de outro, impulsos inconscientes e pulsões biológicas. Para Freud, no núcleo do inconsciente está o desejo sexual recalcado, encoberto. Causou escândalo ao introduzir a sexualidade infantil no centro da vida psíquica. Eu estou convicto de que, se nós estamos interessados pelas vicissitudes do educar, nós não podemos ignorar a psicanálise. O que não significa que a psicanálise tenha alguma coisa a dizer de concreto do que fazer com as crianças. Precisamente, creio que a psicanálise tem a dizer o que não deve ser feito. Várias das investigações no campo da psicologia da educação dão conselhos. Dão conselhos aos pais, aos professores, de como colocar limites, de como ensinar as contas, de como aperfeiçoar a ortografia na língua portuguesa. Não se trata disso. Se trata justamente de abrir um campo de possibilidades a partir de uma interdicção. Essa interdicção passa justamente por deixar claro o que não deve ser feito. Todos nós adultos estamos tomados por um desejo profundo. Esse desejo profundo nos atravessa na nossa condição de mãe, de pai e na nossa condição de professores. Esse desejo profundo é justamente de fabricar um clone, um replicante, uma cópia. Assim como se pensa que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, quando educamos uma criança, estamos tomados por uma vontade inconsciente de fabricá-la a nossa imagem e semelhança. Só que a criança não repete exatamente isto que nós ensinamos. A criança se apropria, entre aspas, e a sua maneira. Isto não é consciente. Isto tem a ver com uma qualidade intrínseca, justamente, ao campo da linguagem e à palavra, que tem a ver com as descobertas freudianas, justamente, no início do século. O ser humano é o único ser, ou podemos dizer, entre aspas, o único animal, animal entre aspas, porque eu tinha dito que não é um animal, que justamente, à diferença dos animais e animais, o ser humano não pode repetir com exatidão uma mensagem. Eu costumo dizer que a psicopatologia na infância pode ser pensada como um cortocircuito na relação dos adultos perante esta impossibilidade. Ou seja, a forma que os adultos têm de se haver com essa impossibilidade. Essa frase de Maud Manoni foi alguém que se sumou a uma história, a uma série de nomes, originários tanto do lado da educação quanto da própria psicanálise, que se interessaram por pensar, justamente, a fertilidade da experiência freudiana para o campo educativo. Maud Manoni foi mais longe ainda, também está situada junto a outros que foram mais longe ainda, na medida em que deram vida a uma série de dispositivos educativos, que pensaram em instituições, inclusive. Então, Manoni dizia, não o que está proibido, ou ao que nós devemos renunciar, a esse voto interno, a esse desejo profundo, de tentar o impossível, quer dizer, de pretender que a criança venha a ilustrar as supostas verdades de alguma teorização. E é aí que nós vemos que, então, esta reflexão se situa no avesso, podemos dizer, dos avances mais corriqueiros na psicologia da educação. Por quê? Porque a psicologia da educação, ela está tomada nesta tentativa de poder, digamos, tirar um ensinamento claro e distinto para ver o que a gente faz na sala de aula, ou nestas circunstâncias em particular. Por isso, todo mundo diz, me diga o que eu faço. Então, podemos dizer, a psicanálise não tem nada de dizer de concreto, o que a psicanálise pode dizer é justamente, bom, o que você pretende? O que você pretende? Tente ser sincero com você mesmo. Tente reconhecer o desejo que o anima. Desconfie destas ideias, talvez, muito claras e distintas. Se nós, nós temos uma tendência a pensar que se as coisas não funcionam no campo da pedagogia, bom, é porque tem alguma coisa dentro da criança que não funciona, ou alguma coisa que tenha a ver com a família da criança, ou é que, bom, sei lá, a escola lhe faltam certos recursos. E nesta questão de recursos, às vezes, se pensa que um recurso de formação, está faltando uma formação específica ao professor para lidar, como se disse, com estas circunstâncias. Mas todo mundo esquece, e não é por acaso, vou dizer, todo mundo esquece justamente de se perguntar, a propósito do que cada um quer com aquilo que está fazendo. A pedagogia, geralmente, está tomada, eu costumo dizer, numa visão um pouco catequética, no sentido de querer salvar o outro. Mas ainda, bom, as crianças, as crianças estão em pecado e nem sequer sabem, coitadas. Então, nós temos que salvá-las, embora, claro, na pedagogia se diga salvá-las da ignorância, salvá-las do fracasso escolar, salvá-las da delinquência futura. Mas eu costumo dizer, bom, salve-se primeiro você. Quanto mais ele se empenha em salvar o outro, é porque tem certas coisas que ele não quer ver dele. O inconsciente não deve ser confundido com esta visão corriqueira do tipo, bom, é o lugar dos baixos instintos. Numa época se dizia que a psicanálise era uma psicologia das profundezas, ou seja, do que está muito embaixo. Bom, essas coisas que se dizem na psicanálise não correspondem, não correspondem. Freud mostrou que o psiquismo não é somente consciente, e que certos conteúdos só se tornam acessíveis à consciência depois de superadas algumas resistências. Para ele, o sonho foi o principal caminho da descoberta do inconsciente. Outras manifestações do inconsciente estão nos atos falhos, nos lapsos e na linguagem. O inconsciente está, podemos dizer, como se diz em português, na ponta da língua, ou seja, não está nas profundezas, senão que ele, digamos, aparece e desaparece, e é uma espécie de sanduíche entre justamente a realidade sexual, ou a realidade do sexual, é infantil, e do outro lado justamente a questão da linguagem. Bom, a ferramenta por excelência da educação é a palavra. Então, se a ferramenta educativa por excelência é a palavra, ou seja, a palavra que um adulto endereça a uma criança ou a um jovem, obviamente, aí está o inconsciente. O inconsciente é o avesso dessa palavra educadora, ou dessa palavra que educa. Sempre entendemos exatamente o que se quer dizer? Com nossas palavras conseguimos expressar exatamente aquilo que queremos dizer? Educação tem a ver com fazer marcas. As palavras são os principais instrumentos dessas marcas. Até que ponto controlamos as marcas que deixaremos? E aí que nós podemos entender a famosa afirmação de Freud, a propósito de que havia três profissões impossíveis. A política, a educação e a própria psicanálise. Por quê? As três têm a ver com a palavra, não há política sem palavra, sem fala, não há psicanálise sem fala, e não há educação sem fala. Eu disse, a fala é a ferramenta educativa por excelência. São três domínios, são três domínios da vida que estão articulados em torno a essa impossibilidade radical. Nós não controlamos os efeitos da nossa intervenção. Nós não controlamos os efeitos da nossa fala. É aí que está o inconsciente. O inconsciente está na ponta da língua. Nós não controlamos o que é o inconsciente. É a impossibilidade de controlar os efeitos do que eu estou dizendo. Os efeitos do que eu estou dizendo sobre o outro e sobre mim mesmo. A questão não passa tanto, não passa tanto, o que não quer dizer, então, que não seja importante. pelo lado, podemos dizer, de certos saberes especialistas. Vamos pensar no que diz respeito à escola, por exemplo, o ensino, uma certa didáctica particular, como apresentar certas questões, ou que assuntos trabalhar. Isso é de sua importância, isso diz respeito à pedagogia. Mas não é apenas isso. A questão passa por como é que o adulto endereça a palavra à criança. Na educação, a principal atenção está em torno de como se ensina, das estratégias e recursos educativos. Pouco comum é a preocupação com os aspectos inconscientes da comunicação entre professor e aluno. A palavra é a principal ferramenta educativa. A forma na qual ela é endereçada às crianças deveria ser uma grande preocupação dos adultos. Com que clareza? Com que autoridade? Com que rigor? Essa palavra é compreendida. Acontece que se o educador falasse, endereçasse a palavra desde um outro lugar, não do lugar do técnico, não do lugar do escravo, não do lugar daquele que pede desculpas a cada dois minutos, e não do lugar daquele que tem medo das crianças. Então, a palavra faria seus efeitos. e é simples. Como as crianças chegam ao mundo depois que nós, as crianças estão que nem quando nós vamos a uma festa. nos convidam para ir a uma festa e nós chegamos atrasados. Bom, nós não sabemos, inclusive festas grandes, na qual não necessariamente nós conhecemos alguém. Então, nós ficamos, pegamos uma taça, uma taça de champanhe, um cóctel, e nós tentamos primeiro encontrar alguém que a gente conheça. Mesmo que a gente não saiba o nome, a gente puxa a conversa a propósito de qualquer coisa. E se nós não encontramos ninguém, pelo menos recorremos ao plano B, que é fazer o que os outros fazem. Todo mundo foi naquela mesa, catou um canapê. Então, nós vamos naquela mesa e também catamos um canapê. Com a criança, acontece exatamente igual. A criança chega ao mundo que já roda faz tempo e ela não sabe de que se trata. Quem deve falar é o educador e o papai e a mamãe. Pela simples razão que eles são responsáveis pelo mundo. eles estão implicados na chegada de uma criança ao mundo. Isso não significa, como, por exemplo, poder ter sido o que nós achamos que é a caricatura da chamada educação tradicional, onde, bom, um fala e as opiniões das crianças não importam. Só que, cuidado, de novo, não é nem oito nem oitenta. Não se trata de dizer para as crianças aqui só falo eu e vocês ficam calados, mas, obviamente, que se o educador não fala, a experiência não se ordena. não se trata de pensar de que a sala de aula é uma experiência de fala livre. Quem tem alguma coisa a dizer, obviamente, é o educador. E se ele considera que não tem nada a dizer, então é melhor que não seja um educador. porque na medida em que ele esteja convicto interiormente que sua palavra não vale um centavo, as crianças, então, vão se subir na cabeça do educador. Bater é o oposto de falar. Isso ocorre quando a palavra perdeu suas coordenadas, desvalorizou-se. Essa perda de coordenadas ocorre, primeiramente, do lado dos adultos. e cabe ao educador estar atento ao que retorna da sua fala. Porque nós temos uma tendência a querer encontrar um método. Bom, então, agora vamos ter o grupo de fala ou o grupo de palavra das 8 às 8h15. Então, nós obrigamos a todo mundo a falar. E se tem Pedrinho que não fala, a gente diz, ah, está vendo? Ele é inibido. Ah, e a gente por cima fica sabendo de que ele é filho de pai separado. Está vendo? Tem um trauma. E aí, coitado, para Pedrinho, a vida dele já começa a desandar porque todo mundo começa a perseguir Pedrinho para tentar arrancar o mutismo. Assim como se tentava antes arrancar o pecado. A questão é estar atento ao retorno da minha intervenção. Na medida em que eu não controlo os efeitos, o retorno pode ser imediato, mas o retorno pode ser diferido. Uma criança pode vir me falar no intervalo ou pode não vir me falar e estar sentada no pátio chorisqueando e eu passo e me olha. Ou uma criança pode expressamente levantar a mão e pedir dizer alguma coisa. Se eu tenho um método preformado, então, suponhamos que o método diz não de bola para nada disso, porque só o momento da palavra é das 8, 8 e 15, as quartas-feiras. Entretanto, se eu deixo o método de lado e estou atento à minha implicação ética em escutar o retorno da minha intervenção, então, eu vou me pautar por certos indícios do que a criança dá a ver ou dá a ouvir, mas também no que acontece comigo mesmo. No que acontece comigo mesmo em relação que está posta em jogo a essa criança e ao meu dia a dia no trabalho escolar. Aí eu posso, não sei, olhar para a criança que está chorando, acenar como que reconheço o seu sofrimento e não parar para perguntar, porque às vezes perguntar é ser indelicado. Agora, sentar do lado e começar uma espécie de questionário policial, porque chora, me diz porquê, não me quero dizer, etc. O que se faz nas escolas? A educação se conduz na tentativa de não acolher o desejo, de não reconhecê-lo. A ideia de Freud é de que assim preparamos mal as crianças para a vida adulta. A questão do desejo, ou seja, de se preparar para ele, que é de reconhecer o desejo. Freud vai dizer, bom, a educação deve preparar para a realidade. Então, eu digo assim, para que a realidade? Claro, para a realidade impossível do desejo. O desejo é, o desejo é, falando rapidamente em português, é a batata quente. Na pedagogia, associa-se o desejo às ideias de vontade, prazer e criatividade. Mas são entidades que não se relacionam diretamente com a noção de desejo da qual fala Freud. O desejo é aquela, posso dizer, aquela faísca que justamente desajusta tudo. Desajusta o homem consigo mesmo, que faz com que, justamente, o homem fale consigo mesmo, o homem, digamos, não goste de ser como ele é, esteja sempre à procura de ser diferente. Mas, se isto é o que faz o desejo, a questão é que nós devemos reconhecer ao mesmo tempo a impossibilidade da satisfação do desejo. Quando alguém se empenhou ao menos em reconhecer o desejo que o habita, quando atravessou as trevas dessa luta, pode passar a ter uma vida mais criativa, em paz com suas vontades. O contrário seria ter uma vida limitada, limitada por um conjunto de inibições. É comum vermos essas inibições nas relações entre adultos e crianças. O que devo dizer? Se eu fizer isso, posso estragar tudo? Não sei se interfiro. Talvez, seja melhor ficar quieto. A pedagogia na época de Freud, e Freud faz uma crítica à pedagogia da época, inclusive Freud faz esta crítica no contexto de uma crítica à situação cultural na Rússia pós-bolchevique, podemos dizer, já quase a instalação da ditadura de Stalin, faz uma referência à situação cultural dos Estados Unidos e ao que se passa, digamos, nas fronteiras germânicas, digamos, da língua germânica europeia, ou seja, da Europa Central. Quando faz esta crítica à educação, ou seja, quando faz esta crítica à forma que os adultos temos de nos endereçar às crianças. Justamente, o que Freud vai dizer pareceria ser que naquele momento há um não querer saber um não querer saber um tanto cínico da realidade do desejo. E, justamente, na medida em que nós não queremos saber, nós estamos tomados, então, no voto profundo de fazer das crianças clones. Justamente, se nós voltamos aos filmes de replicantes do cinema, não há desejo. A única forma de que as crianças se interessem pelo mundo adulto é na medida em que os adultos dão testemunhos por onde passa seu desejo. Uma criança pequena que começa a engatinhar, o que que pega? Por que pega as panelas da cocina? Porque, bom, a criança sabe que aí se passa alguma coisa. ou por que pega as gavetas da escrivaninha de mamãe ou de papai? Porque pega, justamente, a caneta, aquela caneta que o papai mais guarda, em lugar de pegar uma bique qualquer. Porque, obviamente, a criança sabe, sem saber, que isso está marcado pelo desejo. nós somos os primeiros a inibir a nossa enunciação. Na medida em que a gente não fala com a criança, a criança fica, assim, norte. Então, quando o Freud disse, bom, mandá-las à expedição, poderia ter dito, bom, mandá-las em bússola. Porque a bússola é justamente a palavra do adulto. O que não quer dizer que porque eu disse, a criança vai fazer o que eu estou dizendo. Esses são outros 500. mas se eu nada digo ou se eu digo de uma forma anônima e anestesiada, no sentido de que nem eu estou convicto do que estou dizendo, então, bom, como dizia minha vovô, a palavra entra por uma orelha e sai pela outra. Na psicanálise, nós costumamos distinguir o termo conhecimento do termo saber. Bom, hoje em dia no campo da pedagogia todo mundo diz, bom, a questão é construir conhecimento. Sim, tudo bem, mas as crianças constroem conhecimento de qualquer jeito. Se nós vamos levar até as últimas consequências a ideia da construção, não pode não haver construção. Não é que as crianças constroem porque, digamos, eu tenho o método da construção. Não, pelo menos minha opinião pessoal, a partir da leitura das investigações de Jean Piaget, não há como não construir. Inconscientemente, a criança quer saber de onde ela veio, o que aconteceu entre seus pais para que ela esteja aqui. Ao longo de sua investigação, percebe que essa é uma questão realmente difícil e a deixa de lado. Freud diz que esse é o período de latência que coincide com a fase da escola primária. Não é uma teoria do conhecimento, mas isso deixa marcas em qualquer lucubração sobre o conhecimento. Se a pedagogia tem uma ideia muito, podemos dizer, calcada nos princípios bons da memória, da memória consciente, etc. Eu diria que a partir da psicólogia a gente tira uma conclusão muito rápida. Não há como não aprender. O que é aprender? Vamos ver, aprender, tomar, tomar por assalto, roubar dessa falação do mestre elementos que eu não sei como é que vão se combinar. Freud é convidado a discursar na festa de 50 anos da escola onde havia estudado. Lembra o fato de que ele e seus colegas haviam se tornado homens de ciências. E Freud se pergunta, eu não sei porquê, mas eu creio que talvez o fato de termos virados homens de ciência não tem nada, não tem muito a ver com a clareza e a distinção com qual as ciências nos foram ensinadas, ou seja, com essa questão didáctica, seria hoje em dia, mas tem a ver com alguma coisa da personalidade do mestre que nos embaraçava, que nos embaraçava, ou seja, que nos atrapalhava. parece que aquilo que cola, que fica, que nos faz trabalhar internamente é o que nos deixou embaraçados. Aquilo que nos toca na educação é alguma palavra que nos revela algum desconforto, que nos lança à busca de equilíbrio. O ensino é uma parte. O problema é que a suspeita de Freud é que pareceria ser que o xista a questão não está aí. Se eu retiro o ensino eu não tenho nada, mas mesmo tendo o ensino a questão não está aí. A questão é como é que eu mostro, mas não como é que eu mostro as ciências, porque essa é a questão da didáctica ou da metodologia do ensino. Eu diria que, fazendo um joinha de palavras, a questão é como que eu me mostro mostrando as ciências. os professores somos como embaixadores. Quando a criança vai na primeira série e encontra a professora ou o professor, eles são embaixadores do mundo dos adultos. Quer dizer, são substitutos maternos e paternos, isso que Freud vai dizer no discurso no colégio. No campo da educação, o sujeito tem que ser um especialista naquilo que ele ensina, ou não, tem que saber pouco da sua especialidade, pouco de matemática, mas muito de psicologia, ou, não, o inverso, 50 e 50. Bom, isso é uma questão que toca exatamente a questão da formação de professores. Então, todo mundo se quebra a cabeça para ver que tem que colocar no currículo para fabricar um professor. a psicanálise, não sei se felizmente ou infelizmente, vai deslocar a questão. A psicanálise sempre desloca os assuntos. Ela os toma e os muda um pouco. E podemos dizer que, bom, cada um, a partir da sua experiência, pode dizer, bom, é mais bacana apresentar as continhas deste jeito, ou, olha, eu me acostumei a fazê-lo de um outro jeito. Bom, cada um, na medida que passa o tempo na sua condição de professor, a gente tira uma série de experiências ou de ensinamentos que tem a ver, inclusive, com aquilo que a gente se sente bem. Eu me sinto bem pedindo para que os alunos leiam isto, este texto de Freud, e não aquele, mas também poderia ser o outro. Nada impede que um colega meu também ensine o que eu estou ensinando a partir de um outro texto. Isso pouco importa. talvez eu tenha que saber como que eu embrulho o pacote. Então, bom, toda a reflexão em termos de metodologia de ensino de didática, é bom, como que a gente faz o pacote. Mas para que esse pacote seja um bom presente, deve-se dar atenção às entrelinhas, aos detalhes. Dependerá de quanto do professor estará naquele pacote. Mais do que o conteúdo do pacote em si, a importância está em como ele é ofertado. A questão não está no pacote, senão está na condição de oferta. Numa condição de oferta especial que eleva o ofertado à categoria de dom. É aí que a criança pega. Então, isto tem a ver com a formação do professor e isto tem a ver com as condições ou as coordenadas, podemos dizer, as coordenadas simbólicas do dispositivo escolar. Quando nós começamos a desmontar o dispositivo escolar, eu disse, bom, imaginariamente nós não conseguimos distinguir até que ponto é um campo de futebol ou uma academia de ginástica, bom, então as crianças não sabem onde estão. não sabem onde estão porque não sabem então como se colocar perante a palavra de este que lhes fala. Não sabem como sentar-se, não sabem como responder, porque tudo isso foi desmontado, tudo isso foi desmontado com uma ideia tola, a ideia de que as crianças tinham que se exprimir. O problema é que não deve haver crianças na escola, ou melhor, que essa condição infantil deve ficar como que esquecida durante o período escolar, dando lugar à figura de aluno. A criança assume, então, o papel de aluno, produzindo como tal, agindo de acordo com esse personagem. Essa é uma grande diferença entre escolas antigas e atuais. Nos dias de hoje, a figura de criança é preponderante, afastando-se o papel de aluno. ir à escola é como ir ao teatro, é como fazer teatro, é como fazer de conta. Aliás, as crianças passam o tempo da infância brincando, fazem de conta que são médicos, professores, papai, mamãe, ladrão, policia. o campo, o cenário escolar é um cenário de fazer de conta. Todo mundo sabe que Pedrinho tem seis anos e que é uma criança. Mas é como que todo mundo faz uma espécie de fazer de conta. Vamos fazer de conta que não tem seis anos, que não é uma criança e que você é um aluno. Na medida em que os adultos dispõem as coisas desta forma, a criança compra o paquete sem saber e se comporta como uma aluna.